Seja bem-vindo pessoal aqui na AXprojetos No vídeo de hoje eu vou te ensinar como fazer uma lâmpada LED USB Você pode conectar ela em qualquer saída USB que você tenha Como computadores ou aqueles carregadores que você pode conectar ao cabo USB É uma lâmpada bem bacana, então bora ver o funcionamento dessa lâmpada Para fazer o projeto de hoje eu vou utilizar uma lâmpada Ela não precisa estar funcionando Um cabo USB, seis LEDs brancos de alto brilho Esse terminal da direita é o positivo Esse terminal aqui da esquerda é o negativo E um resistor de 22 ohms Vou começar a construção abrindo a lâmpada Para abrir a lâmpada é muito fácil Só você pegar algo pontiagudo, pode ser uma ponta de uma faca Você vai colocar aqui no vão da lâmpada Vai dar uma forçadinha que a lâmpada vai abrir É bem simples Eu vou remover aqui o circuitinho da lâmpada Esse circuito eletrônico você pode guardar para fazer outro projeto Ele tem aqui fio esmaltado, capacitor, bastante coisinha que você pode reaproveitar Essa peça vamos deixar aqui de lado, que vamos utilizar Dessa outra peça eu vou remover os vidros E para não me machucar eu vou utilizar luvas de proteção Além de luva você também deve utilizar óculos de proteção Eu sei que muita criança assiste o canal Então na hora de fazer essa etapa Peço para um adulto fazer E que esse adulto também utilize equipamento de proteção Vou pegar um pedaço de papelão E vou recortar ele com uma circunferência Que caiba aqui dentro dessa tampinha Eu fiz alguns furinhos aqui no papelão Por onde eu vou passar aqui os terminais do LED Vou colocar aqui os 6 LEDs Um em cada buraco Eu coloquei todos os LEDs Com o negativo virado aqui para o meio Ou seja, esse aqui é o negativo Esse é o negativo Esse é o negativo 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 E negativo Com um pedacinho de fio Eu vou juntar todos os negativos Aqui eu tenho todos os negativos conectados Agora eu vou pegar um outro pedaço de fio E vou ligar todos os positivos Vou soldar o resistor de 22 ohms Em qualquer lugar Aqui da trilha positiva Com o ferro de solda bem quente Devemos fazer um furo Aqui na lateral dessa peça Quando você retirar a capa Do seu cabo USB Você vai ver que tem alguns fiozinhos aqui dentro Vamos deixar apenas o fiozinho vermelho E o fiozinho preto O fio verde e o branco Podemos cortar O fio preto é o negativo E o fio vermelho é o positivo Vou passar aqui os fios do cabo USB Por dentro do furo Vou fixar utilizando cola instantânea Depois que a cola instantânea já estiver seca Eu vou soldar aqui o fio preto Na trilha negativa dos LEDs E o fio vermelho Eu vou soldar ele aqui no resistor Agora é só encaixar a tampa aqui da lâmpada Se você gostou do vídeo É muito importante você avaliar Deixando o seu gostei Se ainda não é inscrito no canal Eu te convido a clicar aqui embaixo Em inscrever-se Assim você vai ficar por dentro de todas as novidades Assim que você se inscrever Habilite o sininho Para você receber as notificações do canal Beleza? Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui Valeu pessoal Um forte abraço Fui!